A camisa do Palmeiras tinha adicionado Não é por isso que não é uma camisa do Palmeiras Por que você fala que você ama? Muita gente gosta de você, cara Tem que parar de falar a mão dos outros, então E parar de ficar com o Pirrinho, hein, com os outros, caralho Entendeu? Você falando agora deu um negócio em mim, cara Não, porque você tá se autoavaliando Eu tô tentando te ajudar Eu tenho que ser melhor mesmo Acho que o Porta mexeu muito com o meu ego, tá ligado? Com a minha cabeça Mas também, né, o que o Porta... É isso, pô, eu fui para o N Internacional Eu fui para Nova York, cara Você é muito doido, tá ligado? Cheguei na Juliana Paz Calma aí, me conta isso aí Não, não cheguei não Chegou sim Tentei achar que eu tinha uma chance com a Juliana Paz Mas ela é casada, né Respeito aí com a instituição chamada Família Mas fiquei falando com ela, falando assim Caralho, tô falando com a Juliana Paz, tá ligado? Que maneiro o bagulho, cara Mas você achou que dava para dar um beijo na ela? Não, não achei porra nenhuma, cara Mas você imaginou? Você dando um beijo na ela? Não, eu tenho respeito por família, tá? Tenta me colocar mais esse problema na minha vida, não? Tá bom Tem bastante gente assistindo aí Talvez ela, Juliana Paz Talvez ela, um beijo na Paz E seu marido e seus filhos Beija onde? Então você acha que a fama mexeu com a sua cabeça, mano? Mexeu pra caralho, porra, moleque É porque tudo vem muito fácil, né? Eu acho que foi um apresentizado Eu acho que eu sou tipo aquele cavalo O Bulljack lá Bulljack Horse, mano Exatamente Eu não assisti essa parada, mano Eu cheguei no momento da minha vida que Eu cheguei lá Cai E tô tentando reconquistar um pouco do lá, entendeu? Só que eu tô fazendo isso no meio de uma pandemia Que é muito mais difícil Mas eu agradeço a todo mundo que tá acreditando em mim O Camisa 21, Acaju Vocês que me chamaram pra cá A galera que ainda me segue nas redes sociais Você tem 24 mil pessoas, porra? É, muito, porra, muito feliz mesmo Obrigado mesmo, público aí que me acompanha Eu fico feliz mesmo Mas você é bom pra caralho, mano É que você fica com essa auto-sabotação aí Muito, tem muito isso, sabia? Tem bastante Às vezes eu tento, acho que, fazer as coisas falharem E darem errado Pra, antes de acontecer Porque eu quero ter o controle, entendeu? Então assim Eu e você, a gente é amigo Sim Aí eu sinto que, porra, que nem com o Julio Acho que foi meio que isso, sabia? Acho assim, pô, esse cara tá deixando ser meu amigo Não fala mais comigo, não responde Já vou logo brigar eu com ele Antes que ele brigue comigo Isso Não é bem que ele que brigue comigo Mas é eu que terminei a parada, entendeu? Eu que terminei a amizade Tá Eu que pôs o monto no final E assim, cara É chato isso que eu tô fazendo De cobrar as pessoas De dar atenção pra mim Porque, porra, desculpa, cara Vocês todos aí Galera que tá Eu já fui assim também Você chega num momento da sua vida Que você tem 100 mensagens Você tem contratos Você tem publicidade Você tem uma porrada de coisa E, cara, não dá pra você ficar O dia inteiro respondendo todo mundo, tá ligado? Tipo Eu entendo essa parte Só que eu sou Um pouco isso Tipo assim Você tem que parar de pensar Que o mundo gira ao seu redor, entendeu? Sim E eu ainda É difícil lutar contra isso, tá ligado? Porque eu já tive num momento Que Certa forma eu tinha Um sistema solar ali, sabe? Tipo É foda, cara Mas é Emprenizado, cara Tudo é aprendizado Eu só espero que as pessoas Eu como Magal pensando Aprendam muito com meus erros, tá ligado? Que eu conto muito erro Nas lugares Conto esse negócio de aposta Conto esse negócio de ego Porque, cara Isso que é a vida, tá ligado? Você aprender com o erro dos outros É muito mais fácil Do que você aprender com o próprio erro, tá ligado? Isso que é do caralho Também acho E eu não souber fazer isso Mais fácil e menos doloroso Menos doloroso, exatamente Um puta exemplo que eu falo pra caralho E vocês nunca devem culpar seus pais Porque seus pais também tiveram uma criação E seus avós também Botaram uma puta pressão dos seus pais Cara, você vê exemplos na sua família Que você não quer seguir, entendeu? Isso é do caralho Você poder reconhecer isso Porra, meu pai é desse jeito Eu não quero seguir pra esse caminho não Porque se for uma parada Que sempre me afetou muito Minha mãe é desse jeito Eu não quero ser assim não Porque ela sempre me afetou muito nesse jeito E é foda, cara Tipo, quando você começa a abrir o olho pra isso Tá ligado? Mano, mas Recentemente eu passei Eu não quero ser assim não 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 Eu não quero ser assim não